E o da vovó Vete, e de Vete, igual o e do Isaac, qual que é? Pega lá, beleza? Já! Cadê o e? Esqueceu, é? Deixa eu ver se acertou o e da vovó Vete, cadê? Deixa eu ver... Aê! E o S do vovó Sami? Igual o do vovó Sadré, qual que é? Vai lá pegar. Já! Um, dois, três e já! S do vovó Sami. Esqueceu? É! Dizem lá! Como é que tu vovó tá aqui dentro do vovó da terra? É! Cadê? Cadê? Deixa eu ver se acertou. Ah, Isaac, eu vou desligar o vídeo. Você não mostra? Aê! E cadê o N da vovó Nívia? Cadê? Pega lá. Um, dois, três e já! Vou desligar. N da vovó Nívia. Deixa eu ver se acertou. Muito bem! Dema. N những pyu lá. Amém.